Música Foi em Canguçu, que fica a 270 quilômetros de Porto Alegre, município com o maior número de minifundos da América Latina, que foi lançada a quarta edição do Plano Safra Gaúcho. São 2 bilhões e 740 milhões de reais que vão beneficiar 300 mil famílias de pequenos agricultores. O plano consiste em 66 medidas. Entre elas estão a prevenção e o combate aos efeitos da seca, a inclusão de agricultores excluídos e o fortalecimento da produção agropecuária. Um conjunto de medidas que fazem com que esse crédito chegue e seja aplicado com assistência técnica, buscando a orientação da pesquisa agropecuária, se traduzindo em investimentos que vão dialogando com a melhoria da qualidade de vida, com as estradas, com a habitação, com o lazer, enfim, com tudo que diz respeito à produção e à qualidade de vida do homem do campo. A presidente da FETRAF Sul, Cleonice Bach, falou sobre as transformações que o plano vem proporcionando ao campo. São todas medidas muito importantes em prova dos nossos agricultores, em prova do desenvolvimento da agricultura familiar gaúcha. E quero dizer que sem agricultura familiar desenvolvida, também não teremos o Estado desenvolvido. No centro de treinamento da EMATER, houve visita à sala de inclusão digital e à unidade de produção de plantas aromáticas. Também foi entregue um caminhão e assinados convênios entre os governos federal e estadual de assistência técnica e extensão rural, no valor de 20 milhões de reais. Na ocasião, o governador Tarso Genro destacou a importância do plano safra gaúcho na produção de alimentos. A agricultura familiar do Estado do Rio Grande do Sul e a cooperação hoje estão em alta. Contribuem enormemente com o PIB, mais do que isso, distribuem renda no território e melhoram a situação de vida de 380 mil famílias aqui no Rio Grande do Sul. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, garantiu mais recursos às famílias que querem aumentar a sua produção no Estado. Nós estamos preparados, portanto, para assegurar um investimento de até 5 bilhões de reais. Caso seja necessário, também estamos preparados para ampliarmos esses recursos de tal forma atendermos toda a demanda dos produtores do Estado do Rio Grande do Sul. O que queremos com isso? É ampliar a produção de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul, ampliarmos a renda dos agricultores e colaborarmos com estabilidade de preço aos consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.